Olá, rubro-negros pelo mundo, meu nome é Cícero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal. E no vídeo de hoje, Rodrigo Caio convocado para a seleção, Rogério Senne, Gerson quer ficar. E como Portugal viu a classificação heróica no sufoco do Flamengo para as oitavas da Libertadores. Roda a vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos. Não deixe de se inscrever no canal, sua inscrição é muito importante para a gente. E acionar o sininho para receber notificações diárias sobre os vídeos que fazemos sobre o Mengão e o futebol português. Ah, parceria nova no canal, Futebol Team Game é o melhor jogo de futebol na internet online. Aqui na descrição você encontra o link para se inscrever e começar a jogar. Vamos lá pessoal, notícias aqui de Portugal que podem impactar ainda mais no nosso Mengão. Ontem foi o final da Liga Portuguesa, a última rodada da Liga Portuguesa. Todos os jogos foram no mesmo dia. E ontem o Benfica acabou ganhando de 3x1 o seu jogo. Porém, vive aí com um gravíssimo desfalque. Lucas Veríssimo, convocado para a seleção brasileira e, que poderia ser um dos alicerces da jaga para a final de agora no domingo, Benfica e Braga pela taça de Portugal, teve uma distensão muscular. Não há notícias ainda da gravidade, da lesão, mas muito provavelmente ele não jogará a final e não se apresentará na seleção brasileira no início do mês de junho, no final de mês de maio e início do mês de junho. Com isso, o técnico Tite terá que convocar um outro zagueiro. E, na minha aposta, em função do Flamengo ter seus jogos adiados, eu acredito que Rodrigo Caio, dentro e muito breve, isso não é notícia, isso não é apuração, é apenas uma previsão minha, que Rodrigo Caio, em função do Flamengo, não realizar os jogos. Agora, se ele jogar bem com o Fluminense e se mostrar fisicamente bem, pode ser que ele seja convocado para compor o grupo da seleção brasileira. Então, além dos oito jogadores convocados, a gente pode ter o nono jogador convocado para as seleções agora nessa data FIFA. E aí, enfim, já que o Flamengo não vai jogar nesse período, teoricamente é uma valorização a mais para o nosso jogador. Lembrando que são os seis convocados, mais dois júniores, dois do sub-20 que foram convocados para compor os treinamentos da seleção brasileira, e o nono seria o Rodrigo Caio. Então, eu não duvido que dentro de muito pouco tempo, o Tite, depois do jogo do domingo, e depois da confirmação da grave lesão do Lucas Veríssimo, o azar, o azar dele, na primeira convocação, que Rodrigo Caio seja convocado para a seleção brasileira também, nesse período que o Flamengo não terá jogos, talvez seja o nono jogador do Flamengo compor aí o grupo da seleção que vai fazer os dois jogos nas eliminatórias, nas eliminatórias. Vamos lá, pessoal. Como é que Portugal viu ontem a classificação do Flamengo? Enfim, como eu disse para vocês, eu vejo o jogo aqui pela televisão portuguesa, pela Sport TV Portugal, aqui quatro horas na frente, uma hora da manhã, e eu costumo ouvir muitos comentaristas e não ouvir um pouco aí os comentaristas do Brasil, porque eu acredito que, pelo distanciamento aqui, a análise é mais livre de emoções pelas não ligações. Como é que ele viu o jogo? Algumas coisas que nem foram comentadas no Brasil. No início do jogo, no primeiro escanteio, um jogador da LDU pega o Gustavo Henrique, abraça e joga no chão. A primeira coisa que o comentarista falou, não é possível. Como não tem VAR, não se viu esse pênalti claro que foi cometido no Gustavo Henrique. Logo no lecinho do jogo, o jogador chegou a cair rolando, abraçado o Gustavo Henrique, enfim, sem VAR. Aliás, não sei como uma competição do tamanho da Libertadores não tem VAR nas suas primeiras fases, é um completo absurdo isso. E o comentarista português viu isso e contou isso no primeiro minuto. Até os 15 minutos, o jogo comentou do time, com muita naturalidade, com um time misto escalado pelo Rogério Senna, não só por ser natural isso aqui em Portugal, de uma forma geral. Jorge Jesus, no jogo de ontem, também escalou um time misto, ele deu azar que um jogador titular, um dos poucos titulares que ele escalou, acabou se contundindo, mas a maioria dos jogadores é na reserva, porque ele tem uma final contra a Taça de Portugal. Ele viu o Flamengo muito ativo, até os 15 minutos, e aí teve a expulsão do Arão. E na expulsão do Arão, ele viu que o time se desconfigurou totalmente. Enfim, o Flamengo ontem poderia ter perdido o jogo, enfim, conseguiu achar um gol no final, porém, jogando quase o tempo todo com um homem a menos, o Flamengo foi o time que teve mais posse de bola, mais chances de gol, enfim, com todo o desgaste que foi criado em função da expulsão. Foi isso de uma forma geral que ele falou. O que eu acho, a minha visão do jogo, e aí tem muito engenheiro de obra ponta, que agora fala, empatou o jogo, nem perdeu, o Flamengo se classificou ontem. Ah, que absurdo do Sene... colocar um time reserva no jogo das Libertadores. Eu não posso falar isso, porque eu gravei um vídeo ontem, mesmo imaginando que ele fosse colocar o time titular, que para mim, na minha visão, seria o melhor ele colocar um time misto, um time reserva, de fato. Que o Flamengo poderia ganhar facilmente da LVU, mesmo com time reserva, ou conseguir a classificação, e que ele deveria preservar os jogadores para o Fla-Flu, que é a final do Carioca. Aí, assim, muita gente... Ah, que absurdo! Você está poupando os jogadores para a final do Carioca. Enfim, é o Rogério Sene que fez isso, porque o Abel Ferreira fez isso no Palmeiras, o Palmeiras perdeu, o Hernán Crespo fez isso no São Paulo, e perdeu. Se eu não me engano, o técnico do Inter vai fazer isso hoje também. O Cuca do Atlético também conservou para ganhar o estadual, para o jogo da final do estadual. Foi um comportamento quase padrão de todos os técnicos brasileiros. Mas eu acho que existe também agora uma campanha e um não gostar muito grande do Rogério Sene. Como é que eu vi o jogo ontem? Eu não faria... Não entraria exatamente com o time que ele entrou ontem, mas eu faria alguma coisa muito parecida com isso. Acho que ele começa a ser influenciado pelos berros da mídia social, e aí acho que ele acaba se enrolando. Por exemplo, a escalação de Pedro e Gabigol, inclusive numa parte da entrevista, ele comenta isso. Pô, botei Pedro e Gabigol que todo mundo queria. Pedro e Gabigol juntos não dá certo, pessoal. Você tira a característica de um, de outro, eles ocupam o mesmo espaço. E aí, enfim, ele cedendo aos apelos populares, botou mais uma vez Pedro e Gabigol. Ah, precisa de zagueiro. E todo mundo pedia. Precisa de zagueiro. Aí foi lá ele. Não botou dois, botou três. Tá bom que o Léo Duarte tava jogando de lateral esquerdo de verdade, que ele pode fazer isso, porque você canhou. E botou o Arão no meio. Então ele foi cedendo a pressão popular, a pressão dos júris da rede social, e acho que acabou escalando aí um time muito mais pra agradar as pessoas do que verdadeiramente nas suas convicções. quando um técnico passa a fazer isso, ele começa a se perder. E aí eu acho que se todo mundo que vier na internet pudesse ser técnico, o Flamengo nem precisaria contratar um, fazer uma enquete. Qual o time que quer? Aí botaria lá pra jogar, enfim, do jeito que as pessoas querem. O técnico tem que assumir a responsabilidade e acha que ontem ele foi mal. Ele foi mal, mas muito, muito, muito prejudicado pela expulsão do Arão. Ficou muito claro o domínio do Flamengo nos primeiros minutos. O Gerson tinha metido já uma bola na trave. Parecia ali que poderia ser quando estava 11 contra 11. Saiu o Arão, desestruturou o time, e aí eu acho que ele errou em algumas alterações. Primeiro é o seguinte, em função da pressão do que o Gabigol faz, ele demorou a tirar o Gabigol e tirou o Everton Ribeiro. Não tem o menor sentido o que ele fez. É quando, geralmente, quando se perde um jogador, é natural. Antigamente diziam assim, ah, se foi expulso, sai o ponto esquerdo, antigamente se falava. Ele tinha que ter tirado o Gabigol logo desde o início, e deixado o Everton Ribeiro pra fazer um time mais balanceado. O que aconteceu? O Gabigol ontem jogou na posição do Everton Ribeiro. O Gabigol jogando na posição, você via que ele jogava ali pela direita, recuando, tentando marcar o lateral. Manter uma pessoa só pra manter em campo. E aí eu acho o erro dele também, que muito somebody love com a equipe também. Aceitando a pressão do Gabigol. O Gabigol, assim, tem que ter um pouco de responsabilidade com o todo também pra saber que não era o momento do Gabigol ficar ali, era de manter o Everton Ribeiro pra trazer o time mais ou menos equilibrado. Não se manteve equilibrado. Então, errou nessa... Errou em não substituir imediatamente tirando o Gabigol. Ah, não pode tirar o Gabigol? Tá com o retiro, Pedro, então. Deixa o ataque lá, o homem de área, com um só pra poder se defender. O Flamengo ontem foi um pouco mais ameaçado. Não muito, mas um pouco mais ameaçado. Eles perderam alguns gols chutando pra fora. Mas uma outra coisa que acontece, pessoal, que eu venho falando em todos os vídeos aqui, a LDU chutou ontem duas bolas no gol. E de novo as duas bolas no gol entraram. É isso que vem acontecendo no time do Flamengo. Ah, eu quero um time que não tenha chances de cabeça na área, que não tenha nenhum tipo de chutes no gol do time adversário. Isso é quase impossível. O que acontece é que as bolas estão entrando. e o Flamengo tem, infelizmente, cedido alguns gols. Ontem, mais um gol de cabeça. Enfim, talvez na única falha defensiva de cabeça que o Flamengo teve durante todo o jogo. Foi lá e tomou o gol. Não estava o Arão na zaga, mas estava lá. Os zagueiros, como as pessoas, perdem. Enfim, eu acho que a situação do Rogério Senna, em função dessa pressão que eu acho descabida, um dos movimentos mais sem noção, que eu acredito que exista, de uma antipatia que, de alguma forma, ele gerou em alguns influenciadores das redes sociais, que acabam por caixa de ressonância sendo jogado para todo mundo. Ah, você está dizendo que você acha que ele foi bem ontem? Não, acho que ele foi mal. Acabei de falar. Ele teria que ter tirado o Gabigol. O bom moral, ele teria que ter tirado o Gabigol mesmo no início. Deveria ter recomposto ali com o João Gomes ou com o Hugo Moura, ali o meio campo, para dar mais força e tentar o contra-ataque ou com o Gabigol como que foi depois ou com os jogadores avançados. Enfim, eu falo desanimado, mas, ao mesmo tempo, o Flamengo ficou classificado por dois a dois. Acho que tem muita gente também que acabou nascendo em 2019. O Flamengo é líder do grupo e vai decidir em casa o primeiro lugar do grupo. A gente já viu aí tantas vezes o Flamengo ser eliminado na Libertadores. Não, você está pensando... Não, eu estou só fazendo as coisas de forma contingencial. Eu, mesmo não dando certo, eu teria colocado o time misto como todos os técnicos. Todos. Absolutamente todos. Menos o Fluminense, que colocou o time titular. E está aí com risco muito grande. O River lá com as reservas. Não por culpa do técnico, mas pelas contingências da pandemia. Ganhou do Santa Fé. E todos os times, de fato, nessa hora, na final do estadual, fizeram isso. Mas, enfim, é o Rogério Senna e aí a gritaria vira quase geral de absolutamente todo mundo. Funcionando antipatia. Eu acho que o Rogério Senna dificilmente vai continuar no Flamengo em função desse massacre. só duvido muito que venha alguém melhor. E eu acho que a gente está entrando numa fase muito complicada. E acho que ele vai sair também em função de uma declaração que ele viu ontem. Ele já está perdendo a paciência nas entrevistas. E eu também perderia se fosse ele. Acho que é possível até que ele peça demissão. Isso não é informação. É a minha sensibilidade em algum momento que ele peça demissão porque é de fato a pressão é muito grande. Apesar dele estar fazendo um bom trabalho, apesar do Flamengo ter sido campeão brasileiro com ele, campeão da Supercopa com ele, campeão da Taça Guanabara com ele, pode conquistar o Campeonato Carioca, está em primeiro, está classificado em primeiro no grupo, mas parece que as pessoas sempre querem ver de fato o lado negativo. Ah, não vai ganhar, não vai estar primeiro na classificação geral da Libertadores. O Flamengo em 2019 foi o primeiro na classificação geral na Libertadores. O Flamengo, se ganhar o jogo, ele ainda pode ficar em primeiro e se ele ganhar o jogo contra o Vélez, ele pode ficar matematicamente atrás de dois clubes, Palmeiras e Atlético Mineiro. Só desses dois clubes. Então, assim, será que é tão perigoso assim o Flamengo ter uma campanha melhor do que todos os outros clubes? Se você botar dois clubes na frente dele, está certo. Se cruzar com Palmeiras e Atlético Mineiro, o que há muitos anos não acontece dele cruzar com esses dois adversários, de fato ele vai fazer o segundo jogo em casa. Se houver bom senso, sem torcida. Então, assim, será que é motivo para essa algazarra toda, para esse desespero todo? E ontem ele deu uma declaração um pouco mais forte dizendo que o Flamengo, ele precisa manter o Gerson. Que o Gerson já confidenciou muitas vezes para ele que ele quer ficar no Flamengo. E que o Flamengo, talvez, tivesse que contratar mais três reforços para que ele pudesse garantir que ele fosse conquistar os títulos também. Então, isso pode causar um certo desconforto na diretoria, do jeito que essa diretoria age, com muita vaidade, muitos interesses que não necessariamente são os interesses que são a prioridade do Flamengo, como, por exemplo, a questão da venda do Gerson. Ah, precisa pagar conta! Todo mundo precisa pagar conta, milhão. Absolutamente, numa fase de pandemia, todos os clubes estão no vermelho. Então, assim, eu confesso a vocês que não em função do time do Flamengo, mas em função da atmosfera atual, eu confesso a vocês que eu estou um pouco pessimista. Porque eu acho que no Brasil, hoje, não tem nenhum técnico que possa assumir o Flamengo e possa dar continuidade a esse trabalho que vem desde 2019. não sei se aqui em Portugal, por exemplo, eles poderiam contratar o Carlos Carvalhal que vai para a final da Supercopa, da Taça de Portugal contra o Jorge Jesus hoje, que é um cara de bom bom senso. Quer dizer, uma coisa é boa do Carvalhal ao VS Flamengo. Ele imediatamente mandaria o Bruno Vianna embora, porque foi ele que mandou ele do Braga, vai mandar embora de novo aqui. Mas, enfim, pessoal, esse vídeo não é um vídeo muito feliz, mas trago aí algumas notícias muito importantes. Espero, sinceramente, que o Flamengo ganhe o Campeonato Carioca, o ex-tricampeonato Carioca. Ah, mas não dá dinheiro nenhum no tricampeonato. Então, assim, de novo, eu não torço para um banco, eu torço para um clube de futebol. Então, assim, eu não quero abrir mão do tricampeonato Carioca, do ex-tricampeonato Carioca. Eu respeito a história do meu clube. Então, assim, infelizmente, ontem não ganhamos. Poderíamos ter ganho, porque mesmo com o 11, fomos o time com o maior passo de bola, com maior chance de gols, com maior oportunidade de fazer, mas tem certeza absoluta que contra o Vélez, se por ventura não atrapalharem o Flamengo, o Flamengo tem toda a possibilidade de se classificar em primeiro e ser campeão Carioca. Enfim, esse é o vídeo de hoje. Peço que você curta o canal, coloque aqui seus comentários, sempre com educação, mesmo discordando. Eu tento, dentro do possível, responder a todos os comentários. Não deixe de se inscrever no canal, estamos chegando a quase 18 mil inscritos, a sua inscrição é muito importante. E vejo você no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.